Fala pessoal, mais um dia aqui em Londres e hoje eu vou tentar conhecer o espaço lá, o local onde foi feita a foto lá do primeiro álbum do Black Sabbath com aquela bruxa macabra. Vamos comigo? Durante a minha viagem para a Inglaterra, eu decidi conhecer o moinho de Maple do Run, que nada mais é do que o cenário onde foi feita a foto do primeiro álbum do Black Sabbath. Não é difícil chegar lá, o moinho fica na cidade de Reading, que está distante mais ou menos 1h15, 1h30 da cidade de Londres. Basta pegar a linha Elizabeth Line do metrô e descer na última estação já na cidade de Reading. Galera, já estou aqui em Reading, cheguei tem pouco tempo, errei estação de trem de metrô, fui parar no aeroporto de Heathrow, mas deu tudo certo. Já estou aqui no Uber, estou indo lá para Maple do Run, vamos ver se vai dar certo, se eu conseguir visitar. Está chovendo pra caramba, mas vamos que vamos, eu não cheguei até aqui para desistir. Então, Maple do Run, onde foi feita a capa do primeiro do Black Sabbath com aquela bruxa lá. Vamos ver, vamos ver de perto esse lugar. Galera, consegui chegar aqui no moinho, em Maple do Run, o local que, enfim, serviu de capa e de cenário para o primeiro disco do Black Sabbath. Eu estou até sem palavras, eu estou trocando palavras aqui. Olha ali atrás de mim, olha. O Maple do Run, está bem ali. Esse, na verdade, é um moinho do século XVI, se eu não estou enganado. E a modelo, né, que todos dizem ser uma bruxa, na verdade era uma modelo, ela ficou bem aqui, ó. Foi aqui que ela ficou. E, enfim, e daqui que foi feita a foto para a capa do disco. É muita emoção, eu consegui com bastante insistência, mas não é tão difícil chegar aqui, não. Depois eu posso até fazer um vídeo explicando. Uma pena que eu não vou conseguir entrar. Vocês podem ver que está fechado, né. Não sei se tem um horário de visitação aqui, não sei. Mas eu já estava entrando até numa outra, tem uma igreja aqui, inclusive. Aí passou uma senhora e já disse que eu não poderia, me falou que onde era, né. E eu não, e eu falou que eu não ia poder entrar. E ela já falou, Black Sabbath. Ou seja, eles, o pessoal daqui da região já conhece, né. Já sabem, hein, né, do que que se trata. Enfim, mas eu consegui. Eu consegui, estou muito feliz aí, ó. Maple Durham, aqui, ó. Onde foi feita aí o primeiro álbum de Heavy Metal. A capa do primeiro álbum de Heavy Metal foi tirada, a foto foi tirada aqui em Maple Durham. Muito foda. Onde foi feita aí o primeiro álbum de Heavy Metal. Onde foi feita aí o primeiro álbum de Heavy Metal.